Aonde me esconderei do seu amor? Por todos os lados eu sempre te vejo, Senhor Mesmo que eu fuja, suas mãos estão a me buscar Se fecho os olhos ouço tua voz a me chamar Mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar, mais perto eu quero estar Chego em minhas mãos, me levo pra voar Te dou meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Te me libertei de todas as pensões Sou novo homem, vida nova, novas emoções Por onde for o seu amor eu cantarei Por toda a eternidade ao teu lado viverei Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Mais perto eu quero estar Segure minhas mãos, me leva pra voar Te dou o meu coração Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto, mais alto eu quero ir Me leva mais alto, teu amor eu quero sentir Me leva mais alto Me transei de ficar embaixo, agora eu quero subir, eu quero ir mais alto Eu quero ir além da mediocridade e conhecer toda a sua verdade Me liberta, instaura, transforma e eu sei que pode me dar uma vida nova Não importa quantas vezes eu precisar O seu amor está comigo, onde quer que eu vá Senhor Cada dia, cada dia que você passa um degrau a mais Senhor Somente ao seu lado eu quero ir Me leva mais alto, meu amor eu quero ir Me leva mais alto, meu amor eu quero ir Mais alto, meu amor eu quero ir Mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, 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 alto Me leva mais alto, meu amor eu quero ir E aí Obrigado.